Como é que fica agora a saúde respiratória com toda essa fumaça? É o que nós vamos saber agora ao vivo com o Leandro Santiago. Leandro, o que fazer então para tentar minimizar os danos para a saúde dos idosos, das pessoas que têm alergias, das crianças que sofrem mais com essa questão da fumaça? É, Wilson, não é uma situação fácil, né? Quem já conviveu com isso sabe como é que é. É, calor, fuligem, tudo isso junto acaba tendo uma situação onde fica bastante insustentável por ali, dependendo da sua condição física, da sua idade. Para falar sobre isso, estou aqui com o Dr. Marcos Gonçalves, que vai dar mais detalhes sobre isso. Dr., boa tarde. Situação como essa, a pessoa é vizinha da queimada, muitas vezes não tem para onde ir. Dá para amenizar isso? Como é que faz? Boa tarde a todos que estão assistindo. É complicado, né? A gente tem uma coisa que não deveria estar acontecendo, que é essa questão da fumaça, mas quando ela acontece, a gente tem que fechar a casa, né? Para evitar a entrada da fumaça na casa, no momento mais agudo, né? Evitar a entrada da fumaça na casa, aquela fuligem. A fuligem vai contaminar, como pode ter foco de incêndio também dentro do ambiente, mas aquela fuligem, ela vai ficar no estofado, no travesseiro, no cobertor, no colchão. E aí, quando o paciente deita para descansar, ele vai inalar aquilo tudo de novo e pode piorar. Então, a principal medida nesse momento do fogo, na hora que está a chama, a fumaça entrando em casa, é fechar o ambiente o máximo que conseguir para tentar diminuir a contaminação. Depois disso, fluidificar sempre, tomar bastante líquido, fluidificar as vias aéreas, né? Para tentar eliminar qualquer tipo de fumaça ou fuligem que possa ter inalado para tentar reduzir. E aqueles pacientes que têm problemas respiratórios, como foi mostrado na reportagem, a gente tem que, pacientes com asma, rinite alérgica ou bronquite, alguma coisa diferente, a gente tem que tratar esses pacientes. Porque muito provavelmente, como foi dito, o paciente vai entrar em crise, vai precisar procurar uma unidade de emergência o mais rápido possível para realizar tratamento. Se for um paciente com asma, bronquite, não tem condição de ficar melhor sair? Nossa, com certeza. Viu uma fumaça dessa, é melhor ir para outro canto. Vá passear, é difícil ficar nesse momento. Porque crise de asma, existem diversos pacientes que internam e até morrem por conta de asma. E entrar numa crise de asma, a gente tem que evitar o máximo possível. Pacientes podem entrar em crise de asma por causa de infecção viral, mas uma das causas principais realmente é a fumaça e os irritantes que estão no ambiente. O senhor falou, por exemplo, de fechar janela, fechar o ambiente. Muitas vezes a pessoa que tem ar-condicionado em casa liga o ar-condicionado. Só que o ar-condicionado seca também aquele ambiente. É aconselhável ligar o ar-condicionado? O ar-condicionado acaba filtrando um pouco. Não filtra tudo. Entre deixar só a janela fechada, a gente pode deixar o ar-condicionado funcionando. Ele vai deixar o ambiente mais seco, o que é ruim. Esse local que está tendo a chama já é um local seco. E local seco não é muito bom para doenças respiratórias. Então, fechar a janela e ligar o ar-condicionado vai ser para deixar o ambiente um pouco mais confortável e o próprio filtro do ar-condicionado consegue filtrar um pouco daquelas substâncias que estão do lado de fora na fumaça. Então, acaba no final ajudando. Não seria o ideal utilizar o ar-condicionado, mas nesse momento é o que se tem. Aquelas histórias de colocar a panela com água, a toalha molhada, ajuda? Isso, ajuda um pouco, um pouquinho. A gente pode utilizar nesses momentos, não é muito recomendado para pacientes que têm doenças alérgicas, utilizar o umidificador. Mas nesse momento que está tendo incêndio, o ambiente está muito seco, vale a pena sim usar o umidificador. Então, é uma das outras coisas que podem ser utilizadas. Aquele remedinho de spray que as pessoas botam no nariz pode ajudar? Isso, isso são os fluidificantes que a gente fala. Então, soro fisiológico, aplicação nasal, nebulização com soro fisiológico também são coisas que ajudam bastante. Aquela fulige que está acumulada nas vias aéreas, a gente utiliza aquilo ali para poder lavar e poder expelir com mais facilidade. Obrigado pelas informações. Então, é isso, né, Wilson? O ideal seria não estar naquele ambiente, mas se não tiver outro jeito, está aí as medidas que você pode tomar no caso. Fechar o ambiente, cuidar da hidratação e também o soro fisiológico e também, no caso, se puder fazer nebulização, faça também. Volto com você.